Eu estou aqui nos bastidores do Hip Hop Unite Europeans. Pessoal, estou aqui com o Marco Obelix, é o presidente e organizador do Hip Hop Unite Portugal. Queres falar um bocadinho sobre o que é, sobre o que vai acontecer e sobre o que pretendes que seja para o futuro? Sim, o Hip Hop Unite Portugal, em geral, é uma competição de cruz, aí temos battles também individual, temos solos, temos de uso. Eu quero trazer esta competição para Portugal porque tenho-me estado a jurar já no europeu, no mundial já há cerca de 4 anos e entristecia-me muito o facto de nunca ver Portugal representado aqui, sabendo que há muito talento em Portugal. Há muito talento a nível de cruz, há muito talento a nível individual, há muito talento a nível Hip Hop geral. Eu gostaria mesmo de trazer isso a Portugal mesmo para eles poderem ver aqui no mundial ou no europeu como é Portugal, como é que é a nossa dança, como é que é a nossa cultura. Não é só uma competição, mas é mais uma visão e mais uma maneira de trazer Portugal cá fora. Música 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 vamos ter a apresentação. Temos aqui, temos o Andreas. Olá! Olá! Vocês já conhecem a Fanny? Pronto, tivemos agora a reunião dos júris. Aqui estão eles. E nesta reunião é debatido onde é que nós queremos ir, em que direção queremos ir com os resultados e com tudo aquilo que vamos escolher, o que é que estamos a ver, o que é que estamos a decidir. E é importante que estas decisões sejam tomadas com o comitê inteiro, para não haver falhas, para não haver erros a nível de júris e a nível de pontuações. Portanto, correu bem. Obelix, como é que correu? Correu muito bem. É sempre bom fazer o debriefing. É sempre bom fazer, refrescar a memória, porque é muito trabalho agora durante estes três dias. Por isso, é sempre bom. Exatamente. Portanto, se acham que é fácil, aham, ir a ideia. Covid-19 Exatamente, tudo bem? invisible Ative o Covid-19 Trap